O que muita gente acaba tendo a sensação de que eu sou uma propriedade da TV Globo é porque aconteceu de eu emendar alguns trabalhos. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao Mundo Gordelícia. O vídeo de hoje é para satisfazer uma curiosidade muito recorrente de vocês. Pensem em um desconhecimento igualmente recorrente sobre a vida de uma atriz. Bom, como vocês sabem, eu estou em Carpaz, em São Paulo, com a minha peça e último capítulo no Teatro Itália, até o dia 2 de setembro, sexto domingo. Siga essa rede social para saber de tudo. E aí, por conta da peça, eu tenho feito uma maratona de divulgação do espetáculo em várias emissoras de rádio e TV. E aí uma pergunta tem afligido o coração das pessoas, que é Você saiu da Globo? E aí, minha gente, eu vou ter que contar um negócio para vocês, porque talvez seja um pouco traumática essa informação. Mas eu acho importante vocês saberem, porque eu tenho esse meu código de transparência com o meu público. E a verdade é, eu não saí da Globo porque eu nunca entrei completamente. Ué, mas não é essa a verdade. Coitada, sofre de amnésia. Não é nada. Acho melhor você explicar melhor isso. Eu vou explicar, Adriano. Você está com ejaculação precoce? E nesse momento você está falando, oi querida, está tudo bem com você? Claro que você é da Globo. Você fez três novelas, você apresentou um video show. Você foi da dança dos famosos. Sim, isso tudo é verdade. Mas tem uma coisa sobre a vida dos atores que realmente a maioria das pessoas desconhece. É um negócio que se chama contrato por obra. Ué? Eu sinto, assim, desfazer a ilusão de vocês, assim, porque realmente as pessoas tendem a achar que uma vez que você faz uma novela numa grande eduçora com a Globo, você é o quê? Propriedade dessa eduçora. E que você ficou rico, milionário, tem um contrato vitalício, um salário maravilhoso garantido para toda a sua vida. E você anda o quê? Em carros blindados e com seguranças vestidos de men in black. E tem uma piscina de dinheiro, como a do tio Patinhas, na sua casa. Mas a verdade é que não é nada disso. A vida de ator é um eterno recomeço. E não tem nada de errado, tá? Esse vídeo não é uma reclamação. Muito pelo contato, não é apenas um esclarecimento, porque ter sua liberdade tem muitas vantagens. E antes de eu continuar esse assunto, se inscreva nesse canal, marque o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixe esse canal. Contrato por obra, meu anjo, não é o salário que você vai receber para ajudar a construir um prédio. Tem, tem gente que faz essa piadinha. Não. Tem. Contrato por obra é uma modalidade que vem sendo muito praticada ultimamente, porque funciona da seguinte maneira. Tem um personagem para você na novela tal. A novela dura oito meses. Te ofereço um contrato pelo tempo desta obra. Oito meses. Você fica aqui, exclusivo dessa emissora. Faz lindamente o seu trabalho. E depois a gente dá um tempo na nossa relação. Você vai cuidar da sua vida. A gente vai chamar outras pessoas para me trabalharem. E aí, no outro momento, quando a gente estiver afim e tal, quando os nossos interesses se encaixarem, você volta. Olha que maravilhoso. O que muita gente acaba tendo a sensação de que eu sou uma propriedade da TV Globo é porque aconteceu de eu emendar alguns trabalhos, né? Depois da minha primeira novela, que foi lá em Do Horizonte, eu já entrei no video show. Fiquei oito meses no video show. Dei uma pequena pausa. Já entrei aí logo para a Isópolis. Então, a gente tem esse aferro, realmente, que faz parecer que nós somos uma coisa só. Mas não é bem assim que funciona. Por que eu falei ali atrás que tem suas vantagens? Porque quando você é contratado fixo de alguma empresa, e aí isso não se aplica somente às emissoras de TV, você, eventualmente, acaba tendo que fazer alguns serviços que você talvez não quisesse tanto assim fazer. Por exemplo, se eu sou contratada fixa da emissora, de repente me convidam para fazer um determinado personagem em um determinado programa que não me apetece tanto simpatisticamente, eu talvez não tenha como dizer não. Mas se eu sou contratada por obra, isso significa que eu só vou estar lá quando eu de fato quiser estar. Tem ponto negativo? Tem ponto negativo. Por quê? Uma pessoa que tem um contrato fixo com uma emissora é uma pessoa que pode contar com o seu salário pingando no mesmo dia do mês, todos os meses, milagrosamente, na sua conta. É uma pessoa que pode se programar com seus gastos porque sabe que aquele valor estará lá religiosamente, religiosamente, aí já é outra emissora. Mariana, foca nessa emissora, vai. Mas pra mim, meu anjo, que fiz teatro desde a vida inteira, que já tive um monte de trabalho pra sustentar meu sonho, instabilidade é um negócio que a gente tira o quê? De letra. Aí a gente faz o quê? Formiguinha, entendeu? Tem épocas que a gente tá trabalhando loucamente, a gente vai, ó, juntando os dinheirinhos, aqui e aqui. Pode vir o inverno pela frente. Pode ser que aconteça de você ficar um tempo aí sem ter trabalho. Mas, como eu falei, o lado positivo é que você acaba tendo mais autonomia pra escolher os projetos em que você quer se envolver. Outra coisa importante é a questão da gestão do seu tempo, porque imagina uma emissora do porte da TV Go. Você é apenas uma pecinha numa engrenagem muito grande. Não dá pra você impor o seu ritmo àquela empresa daquele tamanho. Então é você que acaba tendo que se encaixar naquela logística que já foi montada, naquela equipe gigantesca, naqueles horários, e acaba te sobrando muito pouco tempo pra administrar os seus outros projetos. Então todo o tempo que eu tô dedicando a essas temporadas desse ano com a peça, a minha turnê, ao canal aqui no YouTube, as palestras que eu tenho feito nas esportes, provavelmente nada disso seria possível se eu estivesse num momento dedicado a uma novela, a uma série ou qualquer outra coisa. Fosse na Globo ou em qualquer outra emissora, em caráter de exclusividade. Outra coisa engraçada disso é as pessoas acharem que se você não está na TV é porque você está de férias, né? Ai, meu Deus, tolinhos. Quando eu não estou na TV é justamente quando eu mais estou trabalhando. Espero que vocês tenham entendido como funciona esse relacionamento aberto. Não sofram! A gente não terminou, a gente não se traiu, a gente não tá magoado um com o outro. Tá tudo bem, gente? Eu vou ficar bem? Daqui a pouco eu volto pra sua TV. TV Globo, tá tudo certo? Quando dá que ter aquela saudade, dá uma ligadinha. Um beijo e até a próxima!